E aí, Taminados, aqui é a Nana. É que eu olhei. Você não me fez o meu lado de ver. Fala. Guys. Estamos de volta no Bola. Eu tô dançando. Continuando a aventura com o Ski Aleatória. E eu com a Dinha Gatinha. Abra-te-a, abra-te-a, hein. Eu sou um gatinho, miau, miau. E o interessante é que a escolha de Ski Aleatória saiu muito bem dessa vez. Uma vez tem que funcionar, né? Saiu muito bem aqui, galera. Eu curti bastante. Vamos ver. Será que eu faço uma amizade aqui porque eu tô dançando? Será que ninguém quer papo? Você quer, então toma. Ah, ia lançar, mas o cara entrou na frente. Ah, o cara aqui, ó. Ele começou a fazer remote junto comigo. Ah, quase derrubbei. Eu tava na plataforma aqui, balanga. Toma aí, Sonic. É isso, mano. Eu não posso nem lançar. Quieto aqui. Pera, 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 pera. É engraçado. Ah! Solta isso aí. Enquanto vocês brigam aí, deixa eu pegar aqui. Nossa! Ah, na hora que eu vou começar, acaba. Eu acho que o carinha não foi eliminado. Eu acho que não deu tempo de cair. Vamos ver, é um carinha amarelo. Amarelo. Ali, ele é amarelo com... Vamos ver. Ele deu sorte. É um jaguar? Jaguar fina? Acho que é esse lord. Ah, tá. Chega no jaguar fina. Agora eu não lembro agora. É amarelo, é um dos dois, mas tá vivo. De qualquer jeito. Eu acho, né? Porque, tipo, eu estourei, aí ele ia cair e acabou o jogo. Mas não deu tempo de cair na lama, eu acho. É. Eu ia ter ficado feliz, né? Uma cagada dessas é sempre boa, né? É sempre bom. É, joguinho. Eu nem vi. Não foi eliminado dez? Foi. Foi dez. Agora vai ser... Sete. Sete. Não, seis. Não, sete. É um jogo meio indeciso nessa parte. É, então. Eu vou no sete, então. Acho que eu estou errada, né? Eu vou no nove. Aí eu acerto. É, pensou? É, porque daí a final vai com onze. É, seria bom. Seis. Droga. Por um. Chega aí, pescoçudo. Pega um por cê. Mano, esse cara gostou do jacaré, mano. Coitado do jacaré. Deu. Uhul. Vou estourar de novo. Três vezes estourado. Ih, Sonic. Quase, hein? Eu acho que eu eliminei uma pessoa. Não. Ninguém caiu. Sai, me solta. Caiu? Ah, mano. Por que eu não consigo matar ninguém? As pessoas ficam só na beiradinha. Ui. Ai, mano. Ah, não. Tem muita gente aqui. Muito perigoso. Muito peligroso. Ai. Ninguém foi eliminado ainda. Ah, mano, você nem tava perto de mim, ô gatinho. Ele vai morrer. Dá, tá vivo. Eu devolvi a bola que o carinha soltou ali. Ah, estourou antes. Nossa, cuidado, hein. Ai, você. Cuidado. Ai, tudo certo. Eu achei que você tava comigo ainda. Perdão. Ai, quanta coisa. Eu morri. Não. Nossa. Não. Vamos morrer, Al. Vamos ver. Nossa, do nada começou a desclassificar um monte de gente. Não tinha caído ninguém. Do nada, todo mundo junto. Todo mundo decidiu se desclassificar. Tava difícil isso aqui, viu? Tava. Tava competidaço. É o final com 13. Isso aí. Um 13. E eles ainda tá ali, ó. Ah, não. Um amarelo foi de base. Já foi. Jaguar foi de base. Agora falta outro. Ai, ai. A galera tá jogando bem. Acho que... Vamos ver, né? Já tá viciada. É, então. Não pode aparecer um modo que a galera já fica como? Com o zóio estralando, né? Vamos nessa. Vamos nessa. O final é nóis. Quem vai ganhar agora? Eu ou a Nana? Eu ou ele? Tem que ser um dos dois, pelo menos. Se não for. Aí a gente chora. Mas não será. Exato. Tem um gatinho abelhinho, mano. Bonitinho. Você quer ir, então? Pega. Não! Tô na maior amizade aqui com o gatinho. Vocês ficam me zoando. Ó! Funhé! Ah, é? Vocês querem ficar zoando a nós, então? É, você quer explosão? Então toma. Ai! Não! Meu Deus do céu, cara. Eu tô tomando um combaço. Morri, morri, morri. Nossa, tô vivo. Tá vivo? Nossa, eu vou muito alto. Gente do céu. Nossa, tá... Tá difícil isso aqui, mano. Não é por nada, não. Vai. Toma, jacaré. Ele... Ai, mano. Tombeu? Oxe! Do nada saiu voando. Ah, é? Então é assim, é? Ai, meu Deus. Tá muito... Cheio de gente aqui. Tá loucura demais, cara. Ai, eu tô vivo. Ah, a platoforma caiu na hora que eu... Quem? Caiu. Essa bola não se decide o que que ela quer, mano. Se ela vai estourar antes, se ela não vai estourar depois. Sai! Sai! Fica me segurando aí, velho. Morreu. Matei. Ai, vou morrer. Vai bombeia. Não morri. Sai, meu. Matei. Nossa, eu quero que eu sozinho. Não! Ixi. A bola explodiu antes, cara. Nada a ver isso. Morreu. Não! Não! Mano, o meu explodiu antes, cara. Nada a ver. O gatinho que tava zoando comigo ganhou. Vamos pra próxima. Vamos. Segundo round, então, galera. Vamos tomar mais cuidado agora com a bomba, porque... É. Os gatinhos estão implacáveis. Era pra eu ter continuado lá com a Nana e o cara lá, mas o negócio simplesmente já estourou na minha mão. Deu certo. Mano, quanta gente de gatinho. É a melhor skin, né? É a bonitinha, né? É a mais skin de gatinho. Tá. Tchau. Vou ficar fazendo emote, né? Porque... Ai, que isso. De novo jacaré, mano. Sai! Jacaré tá em todo lugar agora. Todo lugar. Mano, muita bomba pra todo lado. Não! Nossa, quase. Fui de base. Nossa. Ele pode soltar. Ai, 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 ai. Sai, gatinho. Sai, gatinho. Sai, gatinho. Salgadinho, salgadinho. Salgadinho. Corre mesmo. Vai tacar em mim? Eu tô com mal pressentimento. Pum! Sai, meu! Que coisa! Tô segurando nada. Não sei se eu tô me segurando. Nossa, eliminei. Tá. Ufa! Nossa, aconteceu uma explosão ali, mano. Nossa, tá... Oxi! Meu mapa ficou de boa da cabeça. Do nada, um backflip, mano. Do nada, um flipou ali. Deu um flip monstruoso aqui. Ó, esse começou com menos um. É. Dezenove. Então, será que vai eliminar sete por causa disso? Acho que sim. Tava sendo só seis, né? É, vamos vendo que vai dar isso aí, né? Uhum. Acho que vai ser sete, sim. Eu também acho. Se não for mais ainda, né? Afinal, parece que vai com treze sempre, né? É... Ou sei lá. Podia dez, né? Dez é tão de boa pra esse mapa. Ia ser perfeito. Vamos ver. Sete. Oito. Nove. Aquelas. Aí vai ser nove. Seis. Seis. Ou seja, vai com quatorze mesmo. Não, vai com treze, né? Treze? É. Tem dezenove. Tem dezenove. Enchei na Ana Luísa, Amy. Enchei eu. Tá, vou ficar fazendo botizinho porque... Nossa, quase eu mandei o... Esse começo aqui é muito ruim de pegar. Mandei o gato pelos ares. Ui, 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 ui. Que concentração de pessoas. Ai. Ai, chavinho. Palma, esposa. Ai, chavinho. Nossa senhora. Que foi isso? Nossa. Eu fui tacada muito alta. Muito alta. Eu taquei a pomba no meio de um monte ali. Não sei se eu fiz alguma kill, mas olha, foi... Eu acho que você tacou no meu meio ali. Porque muita gente tava voando. Tinha muita gente. É pra você ver. A partida nem durou tanto assim, ó. Pois é. Foi rapidinho. Rapidinho. Tá, treze. Então não mudou nada. Começar com um a menos. É. Beleza, jogo. Beleza. Tá bom. Entendi, jogo. Tá bom. É, não. Tudo bem. A gente já compreendeu. Tá tudo certo. Agora eu vou tentar, na final, segurar o menos possível. Pegar e já lançar. É. Eu faço isso também. Porque eu me ferrei, mano. Você fica ali acostumado com aquele tempo, tempo, daqui a pouco vai ficando mais rápido, aí você pega e explode. Você tem que calcular onde você vai tacar antes de pegar a bola. É. Porque se você ficar andando com a bola assim, ela vai estourar e já era você. É. É. Entendeu? É. Ó. Vamos lá, Santos. Que é isso, galera? Olha lá. Tá. Você tá sozinho aí, mano. É, tem uma coruja do meu lado ali. Coruja? Nossa, eu não vou conseguir pegar nada aqui. O Godzilla vai chegar antes. Vai, 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 vai. Eu quero pegar. Coruja com certeza vai vir. Ou ele vai reto ou ele vai vir pro meu lado. É, ela vai pro seu lado, com certeza. Foi reto. Ah, Godzilla, me larga. Nossa. Nossa. Ah, coruja, sai fora, mano. Pega aí, ó. Nossa, mandei um pro Breja. Já mandou? Que? Tá vivo ainda. Pelo jeito. Um spike aqui, ó. Tem um cacto aqui, ó. Não, 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 não. Morri. Não, morri. Eu fui a primeira a morrer. F. F. Calma, calma. Tô concentrado. Só vai. Na calma. Na paciência. Dá pra ver a sombra da bola voltando só. Deixa eu sair daqui. Tá muita gente acumulada. Toma aí, ó. Você quer a explosão? Então toma. Eita, nois. Tomou mesmo. O outro lá também. Morreu. Matou o gatinho. Sério? Aham. Ele caiu no meio. Vai, a bomba. A bomba, ela tem que cair. Ela tem que sumir. É, tipo, meio que sumir do mapa. Olha lá. Nossa. Morreu. Ai. Não. Ai, eu segurei. Boa, boa. Ótimo. Olha o gol do Zila aí. Eles querem te acertar os dois, hein? Oh. Calma. Ah, mano. Que sorte. Nossa, eu morro de medo de ficar andando nesses ladinhos aí. No. Meu Deus do céu. O outro morreu sozinho. Eu vi. Aconteceu a mesma coisa comigo. Olha esse cara. É, safado. Ah, ele tá querendo fazer essa estratégia logo comigo, Fih. Ai. Nossa. A batalha. Nossa, vocês são doidos. Ah, não, 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 não. Não, você tá de brincadeira comigo, mano. Beleza, jogo. Então tá bom. Demorou. Beleza, então. Tá certo isso daí, viu? Aham. Então é isso, galera. Deixa o like. Se inscreva. Com a Juja. E é isso. Falou. Falou. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma